Interessante Vou dar um confere Ubisoft né Vou baixar aquele cliente nojento da Uplay Não, já tem aqui Olha o espleto Olha para o rosto O que é o problema? Você está com medo? Verdade, Rusty Olha para o rosto Olha para o rosto Valeu 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 pela raid E pelo rosto Tamo junto, Mani Boa Boa aula Braço Salve, salve, Cedef Deixa eu partir Terra Todo Filst Vou jogar Cléia. Está indo para baixo. Muito embaixo. Cléia. Créia. Créia. یسق... یسکتر... 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 یسکتر! Area... O negócio é tudo assim. As granadas foram aqui. O negócio é tudo? O negócio é tudo? O negócio é tudo? Fica estranho, não é estressa? Está lá em baixo. Era player. Fica estranho, está lá! Ah! Fica estranho! Fica estranho! Fica estranho. Fica estranho. Fica estranho. Fica estranho. Tô cego? Vocês também não tão vendo, cara. Porra, foi no pé dele, mano. Mas agora eu vi. Tchau, tchau. 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 Eu vou agachar pra lutear esse aqui, ele vai aparecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Atei o outro na granada ali A galera que acha que eu sou maluco vai ter certeza A galera que acha que eu sou maluco vai ter certeza A galera que acha que eu sou maluco vai ter certeza A galera que acha que eu sou maluco vai ter certeza A galera que acha que eu sou maluco vai ter certeza A gente passa maluco vai ter certeza A galera que acha que eu sou maluco vai ter certeza A gente passa 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 maluco vai ter certeza